Cara, se fosse pra definir o que vai ser esse vídeo, eu definiria como a internet tá insuportável. Hoje em dia, brincar ou zoar alguém é algo extremamente delicado. Até mesmo com os amigos, se a gente não tomar cuidado, vão tentar problematizar. E bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, muito prazer. Eu sou o seu youtuber contador de casos da internet. E hoje, eu vou contar o caso em que o Saiko foi cancelado por um motivo idiota. Bom, pra você que não conhece o Saiko, ele ficou famoso com muita coisa aqui no YouTube. Só que o que fez ele se destacar... Nossa, minhas luzes tão piscando. Fique box tocando. Peraí. Pera. Alô? Mas o que fez o Saiko se destacar foi as animações diferenciadas de humor que ele fazia. Só que, mano, ele não se resume só a isso. Ele fez de tudo o que era possível em relação à criação de conteúdo. Seja jogando, contando história e uma porrada de outras coisas que fez ele ser quem ele é. Sempre do jeito dele, seja na hora de brincar, de zoar. Foi assim que ele conseguiu o público fiel que realmente gosta dele por ele ser ele mesmo. E que na grande maioria das vezes, ele só é um cara que zoa tudo e todos, mano. Sem desrespeitar ou então ofender ninguém. E mais uma vez, ele foi fazer o que ele é acostumado a fazer. Basicamente, o Saiko foi zoar algo de uma forma de boa. Só que ele foi inventar de fazer isso na pior rede social já criada. No caso, o Twitter. E, mano, ele foi fazer piadinha com o cara que tem uma das fanbases mais obcecadas de todas. Que, no caso, é a fanbase do Cellbit do RPG. Porque, querendo ou não, tem um público mais adolescente, mais criança. E o Saiko, ele foi lá. Ele, literalmente, meteu um pinto na cara do Cellbit. Não do jeito que você tá pensando. O Cellbit, ele tinha postado uma foto que muita gente tava olhando e pensando. Hum, uau, mais um enigma vindo. Até porque tinha várias letras e símbolos na cara do Cellbit em si. Daí, o nosso queridíssimo Saiko, que já fazia quase três anos que não entrava no Twitter. Ele decidiu voltar. E uma das primeiras coisas que ele fez foi ver essa foto. No Twitter, ele deve ter se perguntado, por que não desenhar um pinto na cara do Cellbit? E, dito e feito. No começo, várias pessoas acharam engraçado. Até porque, de fato, é engraçado. Só que, meu amigo, foi da água pro vinho. Porque uma parcela considerável da fanbase de RPG do Cellbit veio em massa massacrando o Saiko. E, em questão de horas, o assunto acabou indo parar nos trends do Twitter. Sim, cara, uma piada foi parar nos trends por conta que o Saiko desenhou pinto na cara. E aí, o Saiko foi xingado e acusado de tanta coisa que eu nem vou contar aqui. Só que, no final, realmente só não dá pra entender o que essa galera pensa. Porque, mano, o que eu mais li foi gente falando. Ui, fez montagem ridícula dessa. Respeita ele, cara. Ui, Saiko voltou pro Twitter só pra fazer merda e ainda passa o pano. Como sempre. Ui, o Saiko não tem graça. Ele só faz piadinha forçada. Não merece estar onde está. Ui, eu sou o Joãozinho23. Eu tenho 12 anos e o Saiko não merece a fama que tem. O Cellbit merece. Dá vontade só de mandar calar a boca e meter uma marretada machadada. E muitos comentários desse tipo, ruim, de crianças do Twitter, aconteceu. E levaram a publicação pra um lado que, com toda certeza, o Saiko não queria. Afinal, ele só queria fazer uma piada. Daí ele percebeu, foi lá e apagou o post. E, obviamente, vendo isso, já foram lá. O que aconteceu, meu? Meu Deus. E de novo. De novo, e a galera em massa falando um monte de besteira. Ai, caramba, trechinho de Twitter, mano. E o Saiko, ele deu aquela zoada de novo falando. Não me recordo desse tweet. Acho que é montagem. Por que eu faria uma piada infantil dessa? What the fuck? Coisa que, né, porra, só foi uma piada e gerou um ataque barra cancelamento, véi. Só que, provavelmente, ele apagou porque as pessoas levaram uma situação que era apenas, de fato, uma brincadeira pra um lado totalmente diferente. Que o Saiko era preconceitoso ou coisa parecida. E aí, então, o próprio Cellbit, como forma de falar que ele nem ligou pra brincadeira, ele pegou e falou também, zoando, o seguinte. O cara voltou depois de 3 anos e já meteu rola na minha cara. E muitas pessoas aí já começaram a defender o Saiko. Enfim, mano, quando uma coisa é postada no Twitter, é uma guerra que se transforma. Cês tão ligado? Resumindo tudo. Acabo virando uma treta gigantesca e desnecessária. Com comentários desnecessários. E com toda certeza no mundo, não foi a primeira vez que aconteceu isso. E nem vai ser a última. Mas que, no final das contas, é um caso que, se fosse pra resumir, seria como eu disse lá no começo. A internet, ela tá insuportável. Insuportável porque tentam ver problema até mesmo onde não tem. E talvez tapam os olhos quando realmente existe algum problema em si. E isso é muito chato, mano. Deixa os caras fazer piada em paz. Deixa os caras ser felizes em paz. Tretinha porque o cara desenhou pintinho na cara do seu ídolo. Toma jeito, né? Toma jeito na cara, né, véi? Porra. É piadocas do pedrocas, né, mano? E é isso. Eu sei que esse vídeo foi bem menos informativo do que os últimos vídeos. Até porque eu tô focando pra esse lado mais sério da coisa. Mas, infelizmente, minha avó acabou sofrendo um acidente. Eu tô meio triste, confesso. Gravei esse vídeo forçando. Tenho que ser sincero que esse vídeo foi forçado. Mas vai ficar tudo bem. Eu mesmo também não tô muito bem. Mas vai ficar tudo bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito prazer, mano. E como eu disse também lá no começo, eu sou o seu youtuber contador de casos aqui da internet. E eu vou contar tudo. Tudo que acontecer da melhor maneira possível. Da melhor maneira que eu conseguir. E é isso, mano. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. E é isso. Eu não tô muito bem.